Eu tive a oportunidade de usar o UltraSkin em mais de 100 pacientes. Este equipamento fantástico possui uma tecnologia moderna e eficiente para o tratamento da flacidez cutânea. É um procedimento tolerável e seguro que proporciona resultados excelentes, como dizem alguns, às vezes semelhante à cirurgia plástica. Portanto, atualmente considero o UltraSkin indispensável à minha clínica, pois os pacientes pedem especificamente esse tratamento.